Boa noite, eu sou o presidente do PAP, partido antipolítico e nesta noite eu peço licença para adentrar em sua casa através das ondas de televisão pois eu tenho algo muito importante a lhe dizer que com certeza voltará a sua vida e a vida da sua família eu sei que você está cansado de políticos e politiqueiros manjados, corruptos, inescrupulosos que se respetem em todas as eleições prometendo que não cumprem e preocupado somente em enriquecer mamando nos cofres públicos e ridicularizando você e eu, trabalhadores brasileiros no Brasil nós não temos direito ao voto e sim a obrigação de votar então junte-se a nós vá às urnas e pela primeira vez vote consciente não desperdice seu voto votando nesses candidatos que você sabe que não cumprirão o que prometem nesses candidatos que se repetem fazendo a maior lambança na política brasileira vote nos nossos candidatos virtuais boicote as eleições vote nulo sabemos que você não acredita nos políticos que existem por aí então vote quem não existe para presidente da república Cramunhão, número 666 já que todo político é ladrão vote no maior deles o pai da mentira Cramunhão, 666 vens, 716,765 Abs. 866 民 J A J A J A J